José Carlos Araújo No gramado da MPPFM Pop e Bola Oferecimento Furnas, a gente acredita nessa energia E oi, TV HD e internet Dentro e fora de casa É, boa noite galera No oferecimento Furnas, a gente acredita nessa energia E oi, TV HD e internet dentro e fora da sua casa Tá no ar o Pop e Bola, informação em segundo lugar Muito bem, confira o nosso Twitter É o arroba Pop e Bola Oficial Tem a fanpage também, galera, curtindo, compartilhando Tá bombando, faça seu comentário Dessa cutucada também Tem o site do Beto, popbola2000.blogspot.com E a galera pode participar através do e-mail popbola.mpbbrasil.com Muito obrigado a todos que mandaram e-mails Ontem, elogiando o futebol, o Frick Show Que foi um sucesso, Wagner Sensacional, maravilhoso O melhor, foi um grande Informou o Furnas Foi um programa de humor maravilhoso Mas o mais engraçado da noite ainda estava por vir, né? Foi um papelão ontem Papelão O mais engraçado foi hoje a Eletrobras Cancelando o patrocínio do VAR Nada se compara ao papelão de ontem Noelinho da Fáscoa Que traves pra mim A Eletrobras já pagou tudo, pô E foi barato ainda, 3x0 Popbola Formão do cidadão Mas eu tô pensando nela Popbola MPP FM Foi barato, era os... Era pra ser um 6x0 Um gol contra Um gol contra Um gol ilegal Gol contra Porque o Bruno Não pretende o tal do Bruno, hein? Não joga nada Joga nada, hein? Carlinho, vai pijando Você pediu o Bruno na seleção, Carlinho E o Deco, hein? E o Deco, hein? E o Deco, nossa senhora Falando horrores Praticamente um paralítico em campo Promoção da hora Vai devagar hoje, Evine Atenção É hora de promoção no Popbola É a promoção da hora Camisa estilizada Feminina do Fluminense Fluminense levou um ferro Estilizada do Fluminense Para o Grêmio Araújo O Grêmio cagou pro Fluminense O oferecimento da Brasile Acesse mpbbrasil.com Mensagem de texto 4980 A palavra MPB A promoção da semana Tem a camisa oficial Feminina do Flamengo E do Fluminense O oferecimento da Cavacas Esportes Boutiquefutebol.com.br Agora é engraçado Fico usando a gravação Que o Vaguinho falou Pra eu gravar isso Do Grêmio É a manhã O Grêmio Araújo Aí é bom Eu já não gravo mais nada Eu quero ver como é que vocês Está bem, é não O ator rebelde A pessoa dirige O ator Vai, vai, meu filho Hoje tem quadro novo, hein, Vaguinho Hoje tem Como novo Golfo e Maio Hoje está lamentável Hoje tem quadro novo Consulta a entidade Popbola Informação em segundo lugar Vai, Vini Popbola Popbola MPB FM Vini nas carrapetas Vamos às pinceladas Do mundo esportivo Vai, pincela gostoso Vai Alexandre Araújo Vamos em frente Vamos em frente Firme e forte Na onda do esporte Libertadores da América Copa Libertadores da América Grupo sete Bola rolando Deportivo Lara Da Venezuela New Wells Outboys da Argentina Tempo e placar Bebê Monstro Zero pra cada lado Araújo Nove e quinze Tem Tigre Libertado Paraguai E às onze e meia da noite O Santa Fé da Colômbia Encara o Tolima Amanhã Ainda hoje Tem Serro Porteio Em Real Gacilaço Do Peru Ontem O Vélez Sátio da Argentina Derrotou o Deporto Siquico do Chile Por três a zero Parabéns, Vélez Parabéns, Vélez Mostrando seu valor O Fluminense tomou um ferro Do Grêmio Três a zero Um, dois, três Para o Grêmio Hoje tive problema sério Para o Grêmio Problema sério No freio do meu carro Eu dei uma loja ali Botei rapidinho Varga, né? Botei logo Varga Mas é a melhor loja que tem Tomás Hoje eu escrevi isso no Twitter Que esse povo Esse povo que joga Só campeonato chinfrim Tem que ficar manipulando Membros alheios Eles pegam o membro De algum colega Joga Porque o membro deles não funciona Não é tua Hoje foi um dia Na Libertadores Tipicamente carioca Tipicamente carioca É, o Marquinho deslizou e brincou Mas calma aí Como é que é o time que Como é que é Os times que só disputam um campeonato chinfrim Quem tem campeonato sul-americano aí Levanta a mão Deus do céu Quem tem patrocínio Time Que disputa a atualidade Levanta a mão Só eu A atualidade da Atlântida Ah Que que é isso? É um troféu atualidade? É Cara, futebol é momento Momento é presente Momento foi 3x0 o Grêmio Porra, o momento O momento é terrível Tá, vai, você viu o jogo? Eu vi Por que você não viu o jogo do Flamengo ontem? Eu não vi Porque não vai jogar Só joga domingo Ah, bom Amistoso, sábado Amistoso Os curaçados O que que o Flamengo não jogou? Estreou já na Liberdade Olha só Não, eu estrei em 81 A primeira que eu joguei eu ganhei Eu vou de barcos Mas até a pé nós iremos Nossa, maravilha Joguei a primeira e ganhei Ô, Tavares Aquela bicha do Grêmio Que fica lá no negócio da Do Grêmio? Como é que é? Da avalanche Saiu toda sábado Toda hora era avalanche Toda hora era avalanche O olho da bicha tava escoberado Toda hora eu desci, amistoso Engraçado, ocorre uma tragédia Ela ficou gritando Um dia negro na história do futebol Barcelona perdeu Fluminense perdeu Um dia que o futebol tá negro E termina com uma morte Do menino de 14 anos Tragédia de Oruro 14 aninhos O menino morre com um sinalizador Jogado por um imbecil E fica aquele Larry Bowen É, também Não, tem que saber Que realmente foi proposital, né, Tavares? Não, cara, não interessa Você teve a intenção Não interessa Porque se eu vira um sinalizador Na sua cabeça Você não sabe Você tem prova aqui Miraram o sinalizador na cara do rapaz Você não sabe, ué Se o sinalizador foi pra lá É porque eles estavam mirando pra lá Ninguém tá tão apurando ainda Às vezes o tiro sai pela culatra, cara É, mas o menino de 14 anos O Kevin tomou um sinalizador É, perfurou o olho dele Atravessou o crânio Ele morreu na hora Na arquibancada Tem 12 torcedores do Corinthians E Larry Mowen Curly de gracinha aqui E eles disseram o seguinte Nenhum de nós Nenhum de nós Aqui tem a banda Ninguém matou, mano Os caras falaram A gente fala coisa séria também A noite, por exemplo Eu acho que as autoridades Tinham que tomar alguma providência Que falta mais de um mês Pra Páscoa Lopes Maravilha E tem nego comprando 70, 80 reais Pra ver chocolate Tomar chocolate é uma vergonha Sobe o surto Faltam quantos dias Ah, falta mais de 30 dias, pô Já tá tomando chocolate Já tá tomando chocolate E é 80 reais E o caro do cacete pra tomar chocolate O absurdo cê pagar 80 reais Por um chocolate Chocolate quente Soba louco aí O Grêmio O Grêmio O que mais no programa de hoje? Rala, rala, rala É o tchan É o tchan Tu-tu-tu-tu-pá No pop-ball de hoje Você vai ouvir Tu-tu-tu-tu-pá Meu Deus É, olha só Compadre Washington Meu Deus, ah Cuidado com o compadre Washington Porque ele Ele é Essa imitação é de quem? É a melhor ideia É a Betânia, porra É a Betânia, o Clode, né? É o Clode Mas ele tá imitando a Betânia? Não, ele tá imitando o Jacarela Não, o compadre Washington É muito imitar o compadre Washington E fazer o que ele fez Com o Sheila Carvalho O Tony falou uma parada Que é verdade Todas as imitações São iguais Betânias Betânia é imitando alguém É a Betânia é imitando alguém, é Esse não é o culpado Washington Não, esse é o outro Beto Jamaica? É o Beto Jamaica, boa O Beto Jamaica não pegou nenhuma das telas Então não tem Não, esse foi o O compadre Washington Muito bem Vai ter a consulta da entidade hoje Tem convidados especiais Tem a tragédia em Ururu também Vamos aos destaques de hoje Qual é a universidade? Ururu 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 Tony Platão, que papelão fez o Fluminense Rogério Que porrada Boa noite Araújo Meus queridos e minhas queridas Boa noite Boa noite Hoje dia de que Alice completa 4 meses Não, não, não Não Foi ontem? Não me meto a minha filha nessa história não Não, no amor de Deus Foi isso Na verdade ela fez domingo Foi domingo? O que você botou hoje? Domingo Está tentando colocar panos quentes Mas não Foi presente pra Tainá Isso que ela fez aniversário ontem Foi presente Isso que ocorreu ontem Isso ocorre Nas melhores famílias O Fluminense não perdia por uma diferença Quanto mais nas piores Noventa jogos Ao contrário dos colegas aqui Perdeu Mas foi um dia muito ruim para o futebol De tarde o Barcelona também não jogou nada Eu ali já havia previsto Que algo de ruim poderia acontecer Porque é um dia Boa Grêmio Que o futebol não rola Não rola O futebol não foi ontem Mesmo assim como disse Um gol contra Um gol anulado Um gol impedido E um frango Boa Grêmio Foi 3 a 0 Foi 3 a 0 Um juizinho também Que não expulsou o cara que deu no meio do gen Já tinha amarelo Eu não estou justificando nada disso Mas o pior que ocorreu ontem Porque o grupo está todo embolado Não é problema Tiago é a terra do grupo Os grandes da Libertadores Terminando hoje Como é que acontece O que que passa no grupo aí Terminando hoje Começa um processo muito grande Que o torneio não cumpriu a sua tabela Bota fogo o Flamengo Bota fogo o Flamengo Vasco e o Fluminense Nesse momento estão em 4 a Libertadores Todo mundo eliminado Todo mundo ganhou uma fora e perdeu uma em casa Brincadeira o Tiago Neves Tiago Neves é um Como diziam os antigos Um babaquara né Eu acho que é o termo adequado E deu babaquara mesmo Acabou o amor Acabou o amor Acabou o amor A torcida apoiou até tomá-lo em segundo gol E só vaiou quando acabou o jogo Eu estava lá e vi isso Agora o que eu acho que foi o grande tiro do pé Ontem do Flamengo Que foi triste Foi o que aconteceu que o Vaguinho falou E eu só vi isso quando eu fui entrar Houve tiroteio também Com a história do sócio torcedor Era uma cena patética Patética, infeliz Uma desorganização E eu acho que foi um tiro do pé Num projeto que é maravilhoso Do sócio torcedor Espero que solucionem as coisas E as pessoas sejam indenizadas Foi bem, foi bem Vaguinho Vasco da Gama Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite amigos Bola companheiros Não tem mais patrocínio Tony Platão Nossa querida Eletrobras Foi bacana e elegante Até na hora de sair Já pagou tudo Não tem mais nada pra pagar Pagou água? Não, já pagou tudo Já entregou as cotas Já não tem mais nada Saiu logo hoje Pra poder botar o patrocínio Semana que vem o novo Já vem semana que vem logo Qual é o novo? Eu não posso falar É o seu carro Alexandre Aquela marca lá Aquela marca lá É um armarinho que tem Ferrari Tá fechando com a Ferrari Pô, tá bem Tá bem É aquela marca do seu carro É um outro carro É um armarinho Aquele carro A padaria A padaria Do pai do Rio 25 milhões Agora é importante Vai investir 25 milhões Mas não vai tomar conta do meu clube Não vai mandar prender e soltar Não vai ser arrendado por ninguém É esse seu cunhado Não vai ser arrendado por ninguém Alexandre Araújo Já toma conta de lado Eu quero saber se termina hoje Terminou pra acontecer Uma tragédia aí A Libertador parou Morreu o garoto É, acabou A tragédia Como é que tá aí? Como é que classifica aí? Tragédia lá em Ururo Muito triste A morte do boliviano De quatorze anos Como é que tá o grande das Américas aí? O que fica tomando porrada todo ano Nas Américas aí A vergonha das Américas É, como é que tá aí? Tá na lanterna do grupo Na lanterna? Não é possível? Vamos ao destaque do Mengão Tavares Boa noite Alexandre Tavares Muito boa noite A maior e melhor torcida do mundo A torcida do Mengão Campeão absoluto da audiência Aqui na boa MPB FM Rapaz Dinheiro na conta Tranquilidade Classificado Com a Essa é a história do Flamengo Clima sempre bom Excelente Excelente Estreias no sábado à noite Um espetáculo, rapaz Um espetáculo Paz Paz É o nome do Flamengo Você vem estreando muito Nos sábados à noite também, né Não, esse sábado à noite Tem um compromisso sério Ah, é verdade Conhecido como John Travolta Ah, Lelec, Lec, Lec, Lec Ailec A galera tá perguntando aqui Tavares Pode sortear convite Pra festinha da Tainá Pelo Twitter Não, não pode Não pode Pode sortear o teu Que eu cortei teu nome lá Um espetáculo Não, melhor não Aí que é sábado de riso Ok Pode deixar que eu sorteio aqui Só o Flick Só o Flick Eu também Fala Lopes, maravilha O Botafogo Maravilha, maravilha Boa noite Saudações, Ovinhe Cara, o Rafael Marques Vem como titular Nossa Para o partilho de domingo É isso mesmo Mas tá certo E o Bruno Mendes É o que eu vinha falando lá O cara ganhando uma grana Acabando com o treino Fazendo o gol Tudo que a gente bota Pra jogar Pra gente ver logo Qual é do bagulho Tá parado, tá ligado, né Minha vida inteira Eu que fiz muito teatro infantil Teatro é bom Musical também é bom Eu sempre quis fazer um musical, bicho Aí eu queria saber Algumas coisas sobre musicais Aí daqui a pouco eu vou Você canta, dança e interpreta É verdade Sapateio e chuleio e costuro E faço bolo Muito bem Bebê Monstro, tudo bem? Como é que vai o amigo? Bebê Monstro Já vem o meu amigo querido Tato, balinha Tato, balinha Ele mora longe Ele vai jogar no Resende E chegou com o status de Salvador da Pátria Tem um outro Eu acho que tem um Hiroshi lá Que já jogava por lá Será que é outro Hiroshi? Tem um outro Hiroshi Não, é sério Tinha um Hiroshi que já joga um tempão lá no No campeonato que o Botafogo Foi que o Botafogo chegou a cair Foi esse? Hiroshi é o caso da virada de mim Se não me falha a memória O Hiroshi tava naquele time do Resende Que eliminou o Flamengo Mas fez até um gol É isso aí Esse aí não é Sandro Hiroshi Ah, pode crer Sandro Hiroshi é responsável pela Copa União Copa União? Não, Sandro Hiroshi foi de novembro Ah, Copa União Não, Sandro Jovem Lange Jovem Lange, perdão Sandro Hiroshi morreu com o nome de Luiz Cláudio Girando, girando, Vini Vamos lá No pique, girando Guto Santos Guto Santos é o novo supervisor de futebol do Bangu Não conhece Guto Santos, não Conhece, Vaguinho? É o Augusto Santos Também conhecido como Guto Santos Jogou no Flamengo Ah, é do Paraná José o cabeleiro Ele meteu o gol, Tavares Ele fechou com volta redonda Já tá certo já pra jogar no volta redonda José o foi artilheiro de um brasileiro Não teve isso? Foi pelo Paraná, foi É É Dois mil e cinco Dois mil e cinco Carado, o melhor time É, esse mesmo Temos um especialista Temos um paranaense aqui Pode falar sobre O cara é torcedor de um time que não existe mais Sabe o que é isso, Lopes? Você torcer pro time O time acabou Simplesmente acabou Rapidinho, rapidinho Quer apresentar os nossos convidados? E o Cairo Lima sumiu lá o volta redonda, tá? Quem? Quem? Cairo Lima Abaixa pro Cairo Lima Muito bem, hoje eu recebo o Hugo Bonema e o Ícaro Silva Estão estrelando o Rock in Rio musical Tudo bem, rapaziada? Boa noite Boa noite E aí, boa noite Tudo bem, Carlos? Que time é esse que é torcida, Hugo? Rapaz, é uma long story isso aí, cara O time existe agora de novo Existe ainda? Mas é, mas teve Cê sabe que eu Não é aquele Baluchelli, esses times aí não, né? Que mudam de novo O time tá bem, meu Qual é o nome do time? O time tá bem, qual que é o teu time? Tá bem, Corinthians Timão, é, Timão Foi assunto É o Timão Polêmico Mas o seu time vai lá no Paraná Todo mundo toca os patins de São Paulo, né? No norte do Paraná É verdade E aí eu fui palmeirense Tem muito palmeirense A gente quer falar O Palmeiras acabou Aí passa Quase Aí uma vez uns primos Eu vou até falar o nome deles aqui Porque eles merecem Fernando e Danilo Me seguraram no carro Falaram assim Escuta aí Temos que contar um segredo pra vocês Você não pode contar isso pra ninguém nunca na sua vida Falei, caralho Parada é a seguinte O Palmeiras paga pro juiz roubar Você não pode torcer pro Palmeiras Eita Falei, como assim? Criança Eu acho que paga não Fiquei traumatizado Tá pagando mal então Porque não tá ganhando ninguém Tá devendo, né? Na verdade, ô Hugo Na verdade o Palmeiras paga pro Flamengo E o Flamengo divide o dinheiro pra arbitrar Papeleta amarela eles conhecem Mas volta a história também pra sua família Volta a história aqui Pra que time que eu tenho que torcer? É Pro São Paulo São Paulo Aí joguei o pijaminha do Palmeiras fora Fiquei revoltado Meu pai, olha esse moleque esquisito Eu falei que ele é esquisito Daqui a pouco vai querer fazer teatro Pra torcer pro São Paulo você comprou aqui uma camisola O que que é? Oi Aí não demorou muito tempo Falei assim, pô Essa história ficar trocando de time não dá certo Vou torcer pro time daqui Vou torcer pro Maringá Ah, o Grêmio Maringá Grêmio Maringá Só acabou o Grêmio Maringá Acabou o Grêmio Maringá Não deu três meses o time faliu Só Grêmio Tem um dedo podre, hein filho Eu falei, é melhor esquecer essa história Mas o musical é um sucesso, né? O musical deu certo Tá dando certo, né? Lopes Maravilha já conferiu já Rock in Rio o musical ou não? Ainda não, mas eu tenho uma pergunta É o primeiro musical de vocês, Ícaro e Hugo? Terceiro Terceiro musical O meu é o primeiro É o primeiro É o primeiro E aí, Ícaro, desculpa Cara, é Tá muito maneiro, né? Eu sempre fui ver musicais e tal Eu achava que a galera Era muito doida, assim Porque todo mundo faz muita coisa Geralmente o musical é longo e tal Eu vi que a galera realmente é muito doida A gente ensaiou muito A gente ficou, tipo, três meses ensaiando Oito horas por dia, tá ligado? E aí é muito doido, né? Porque, assim, é Eu não tinha experiência de cantar no teatro Eu não tinha cantado Quer dizer, até já tinha Mas não profissionalmente, assim Isso é maneiro E aí chega lá Tem uns monstros lá Tem uma galera que, tipo, faz o que quiser Com a voz, assim É... Mas tá sendo incrível também Começar nesse musical Começar no Rock in Rio Especificamente É muito bom Porque a galera lá é muito maneiro E o musical tem uma outra vibe Sacou? Não é aquela pegada Também que eu Que eu não tô acostumado Que é aquela pegada Brody Que a galera é mega A gente tentou achar uma identidade Tá fazendo um movimento aqui É rádio, calma Enfim, a galera é certinha É isso Não, tem webcam A galera tá assistindo também É, popengola.com.br Fala aí, Hugo Fala, Hugo Fala, Hugo Vai falar aqui, ó A gente tem esse negócio Que o Ricardo fala De Broadway e tal É legal também Mas a gente tentou achar Uma identidade Como boa parte das músicas São brasileiras Música que todo mundo conhece Como é que é cantar Música que todo mundo conhece Brasileiras no musical Então é um jeito diferente De cantar mesmo A gente tentou achar Uma identidade Brazuca aí Pra fazer Eu me amargo O espetáculo É maravilhoso É sensacional Eu passei pela história Do Rock in Rio Não, eu passei Não, eu falei O Rock in Rio Não, eu falei Conta a história Do Hollywood Rock É Vamos falar Do Hollywood Rock Que ele pode Botar uma galinha de cigarro É do festival de Montreux Ele não entendeu a pergunta Vamos em frente Fala do Woodstock Vamos em frente Vamos em frente É a história de Woodstock Fala aí, pô Deixa eu perguntar É pelo Rock in Rio 1 Rock in Rio 2 Por todos os musicais É a história do O Araújo tá certo Porque na verdade Tem uma trama É, como é que é trama É, me, me Fala, fala Hugo É a pergunta cretina Então todos os Rock in Rio Lá É um compilado Aí das músicas Mais marcantes De todas as edições Dos Rock in Rio E aí tem uma história De amor Que acontece Nesse musical E embalado Aí pelas músicas É, tem desde Fred Mercury Até Daniela Mercury Quem interpreta O Fred Mercury Tem que fazer Tudo que o Fred Mercury Fazia Não, né Como assim Não, não 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 Mas olha só Só terminar o seguinte Você tá em casa Você tá ligado No bom Você quer conferir O sensacional Tá duro Tô duro Tô duro Tô duro Tô quebrado Só entrar no Twitter Da rádio MPB FM Twitter Arroba Rádio MPB FM Nós vamos sortear Dois pares de ingressos Opa Tá rolando lá Na Cidade das Artes Que é ali na Na Barra Sensacional aquilo ali Que fica na Avenida das Américas É fácil de achar É demais É no final ou no início Das Américas É e tá Segundo aí A gente tá com uma estrutura Muito legal A sala é muito bacana Muito maneira Então Que dia e que horas? Cara, tem sexta-feira Às nove e meia Né? Vinte e um e trinta Sábado às dezessete E vinte e um e trinta Também São duas E domingo É, sábado são duas É, pode ler E domingo Dezenove e trinta Quantos atores estão em cena Assim? Quantos seres humanos? Vinte e quatro, né? Vinte e cinco Vinte e cinco Vinte e cinco atores em cena Melhor vinte e cinco, né? Melhor vinte e cinco É, melhor vinte e cinco São vinte e cinco Né? Tem o diretor vinte e seis E aí o diretor não tá em cena não Mas aí são vinte e cinco atores em cena O tempo todo A gente Assim, a gente tá no palco o tempo todo Tem, claro que tem cenas de duas pessoas Três pessoas E é dividido em quantos atos? Dois atos Dois atos E quantos eram cantores mesmo? A Vera, assim, já viviam disso de cantar Ou eram só atores que cantavam? Cara, eu acho que cantores que viviam de cantar especificamente Não tem tantos Mas a maioria da galera é uma galera que canta já de musical Assim, que faz teatro musical, né? Que canta no teatro já Deixa eu perguntar Lucian Lins Não, também Lucian Lins O Lula 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 Aliás, um beijo para o Lula Vem cá aí, como é que é a cena? Eu quero saber aquela cena Quem interpreta a cena do Calinhos Brown Pedindo água, água e todo mundo tacando tudo Tem essa cena? Tem essa cena Era muito forte Não, tem Tacando água no Calinhos Brown Tem uma passagem da água mineral lá Só para relembrar Ah é? Tem essa passagem? Afinal são os momentos marcantes É uma das cenas mais malucas do Rock in Rio Ele vai para dentro da plateia, né? O Brown É, essa cena é inacreditável Quem não viu foi no Rock in Rio Quando voltou aqui Em 2001 Foi o 2, né? Não, foi em 2001 E aí eu lembro que eu estava trabalhando Eu também Não foi do Maracanã esse? Não, não Esse foi já na cidade do Rock Voltando Já foi na cidade do Rock Em 2001 Aí meu amigo Ele começou Ninguém começou a tacar coisa E aí ele começou a pedir Isso! Joguem! 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 Aí eu joguei Cara, ninguém só faltou Só faltou Não, ele falou É isso aí! Eu sei que Cara, jogaram muito mais Rapaz, jogaram pessoas Jogou nada Era tanta coisa que chovia Ele sai assim no meio da multidão E fica no meio assim com ar Mas era uma chuva de copinho De poaca Tudo É Tony Platão, você que cantou No último Rock in Rio Na homenagem Foi A Legião Urbana Sim Brilhou no Rock in Rio O Tony cantou nesse também Cantei no que Do famoso Beijo Mimi Do Beijo Mimi Beijo Mimi é de lá Foi o momento mais bacana Do Rock in Rio, Tony Platão Qual? Pra mim? É Além da sua belíssima participação Vamos ouvir um trechinho Chega Que delícia Tá ótimo Saiu Eu acho que o Rock in Rio Marcante Pra mim é o primeiro, né? Que eu era jovem Você bebeu mal de 90? Rapaz, não Rapaz, eu já cheguei lá Completamente transpassado Eu fui acordado No primeiro dia Era o primeiro domingo A gente ia pra ver Paralamas, né? Que arrebentou O estouro do Paralamas Era o primeiro Rock in Rio Sim Nina Hagen Rod Stewart Bip com chuchu O B52 É E eu fui acordado já Por Flávio Murrá de manhã Murrá? Como que ele tinha acordado? Ele, ele Como que ele se acordou? Antigos espíritos do mal É Flávio Murrá Transforme essa forma Decadente Me acordou com uma garrafa de plástico Dois litros Cheio de batidas de maracujá Meu Deus Aonde estava a garrafa de plástico? Araújo, eu posso perguntar? Rock in Rio Musical Cidade das Artes Sexta Nove e meia Sábado Cinco da tarde Domingo Estou vendo Domingo às nove e meia E domingo também às Sete e meia Sete e meia Fala, bebê Estou vendo a caixa Para vocês responderem depois do break Eu quero saber se vocês já receberam o convite Ou se vocês vão fazer, já está certo já De fazer alguma coisa no próximo Rock in Rio De levar o espetáculo para o palco do Rock in Rio Nada mais maravilhoso seria Ou a melhor pergunta que você fez aqui em toda a sua... Cara, dois anos para isso Justificou sua passagem por este programa Assista que passou para ele Ah, foi? Ah, foi? Depois do break, depois do break O Ica não responde Vamos ver Noventa vírgula três MPB FM Informação em segundo lugar Você está ouvindo Pop Bola Momento Maguila Queria mandar um abraço lá para Santa Cruz, Campo Grande, Nilobo Momento Maguila Dá um abraço aqui para o nosso querido Yuri Que está fazendo aniversário hoje De porra Yuri, grande Yuri Aí, Baiano Aí, Baiano Aí, Baiano, aí Aí, o Baiano já entra numa Com aquela porra daquele tambor furado dele O que que o Baiano toca? O Baiano toca porra numa O Baiano bebe cachaça O Baiano fuma Hollywood Caravá, meu pai O Baiano come batapai Dorme na porra do sol quente Porra Definiu tudo Um abraço para o Auei também Nosso querido Auei Auei Um abraço para o querido Maurício Poeta Faz aniversário hoje também Quem? A grande compositor Maurício Poeta Parabéns Fala, Tony Aqui, ó O Elito Oliveira é flamenguista Mas tá pedindo pra mandar um abraço Ou eu ou Tavares Mandemos juntos Um, dois, três e já Um abraço Abraço A Rosana também, minha amiga Um beijo, um abraço Tem mais alguma coisa? Não, Vaguinha, tem abraço? Vamos lá Não, não Não, Lopes Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu queria mandar um abraço pro Ângelo Galera, galera que tá sempre na escuta do programa Um beijo e um abraço no coração de cada um de vocês Muito bem Vaguinha hoje recebendo o Hugo Bonemiro e o Icaro Silva Estão estrelando o Rock in Rio Musical Cidade das Artes Sexta, sábado e domingo Isso, manda um abraço pro seu pai, né? Tá ouvindo lá Aí, paizão Abraço pra vocês aí de Maringá Aí, uma nossa produtora esteve aqui São Bernardo Fala aí, cara São Bernardo São Bernardo São Bernardo Nossa ímã esteve aqui, né, Vaguinha? Contou uma história interessante do musical, né? Exatamente Que o nosso querido Icaro Chega o momento da peça É que ele fala Todas, todas as atrações do Rock in Rio Desde aquele dia de 85 Todos, incluindo os que foram fora do país Ele chega e Costa tudo de uma vez só, meu querido É, me, me Você poderia fazer aqui É mais ou menos, né? São, que na verdade, assim Mais de mil bandas já tocaram em todos os Rock in Rio Né? Eu falo uma senha, assim Porra Que são Mil, cara É mesmo? São, cem três A oito mil E fala em ordem alfabética Ordem alfabética É isso A galera que quiser conferir, vai lá assistir os detalhes É Você que eu falo no trechinho? Olha o trechinho Até a letra Y Alanis, Alessia Keys, Acil Valença, Ben Harper, Beck, Billy Idol, Cassia L, Claudia Leite, Shelly Brown, Detonautas, Daniel Mercury, Death Tones, Elba Ramalho, Elton John, Erasmo Carlos, Evanescence, Fireful Fighters, Frejá, Faith No More, George Benson, George Michael, Gilberto Gil, The Gift, Guns N' Roses, Hanai Hanoi, Inimigos do Rei, Ira, Ivan Lins, Ivete Sangalo, Jack Jones, Jota Quest, Katy Perry, Keisha, Shaquê de Abelha, Kings of Leon, Lobão, Lulu Santos, Milton Nascimento, o resto cês vêm no musical Tony Platão Tony Platão Tony Platão Tony Platão Tony Platão Porque não chegou no T ainda Agora não tem Agora não tem Não tem se confere só no musical Fala, bebê Agora cê passa a pergunta Vamos lá, pode refazer a pergunta Ah, ele esqueceu Na audiência Na audiência Na audiência dos Medina aí, tamo aí pra ir no Rock in Rio, no Camaroto. Pessoal dos Medina. Tamo aí. Aí pessoal dos Medina. Aí dos Medina, tá ligado? Aí manda o Medina. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te ligar no convite. Manda o convite, convite, manda o Medina. Podem responder? Pode. Podemos, já vou adiantar pra você, nós vamos fazer uma participação no Rock in Rio, sim. Tá ouvindo aí, Medina? O Medina deve tá ouvindo a raiva, então querido Medina, a gente já tá agendando aqui pra galera. A gente tá agendando já. Agilizando esse compromisso. A gente não sabe, na verdade, cara, mas a gente quer, né? A gente desfilou na mocidade, a mocidade que é o Rock in Rio. É verdade. A gente desfilou, a nossa produtora Juliana tá aqui da Aventura, ela pode se comprometer também, né Ju? Que vai ter realmente essa coisa que eu vou te falar. Olha só, eu acho o seguinte, o espetáculo é maravilhoso, grandioso, mas o palco do Rock in Rio, vocês precisam o seguinte, precisam de seis, talvez sete integrantes que possam te ajudar nessa transição, entendeu? Bom dia, você escolhe um dia legal que a gente põe. Só de malha, a gente fica de malha pulando. Já é. Vai até repassando o jogo, já ganhou o ingresso pro dia, já garantiu, ponta, beleza. Aí, fechou então, hein? Ô, Tavares, tem pergunta pro Hugo, pro Ícaro? A questão dele, né? Transformar o Rock in Rio, a história do Rock in Rio no musical, não foi isso? Foi. Cara, que deve ser uma doideira pro diretor, né? Responsável pela peça, cara, de ensaiar com vocês, porque não é só ensaiar a posição no palco, a dança, é o canto que nem todo mundo tinha. Cara, deve ser um trabalho do cacete, negócio do ensaio da peça. Mas, Tavares, todo mundo já tinha canto sim, porque tem audições, vocês passaram por uma bateria de audições. Não, mas é o que ele falou, tem gente que é muito, muito. Porque assim, tem uma galera que é muito acostumada já a fazer musicais a vida toda, né? Tem uma galera que é de canto popular, então assim, quando você vê o pessoal do musical, o pessoal já tem... É porque, na verdade, a gente faz várias sessões, a gente faz quatro sessões no fim de semana, e se você não tá ligado, não tá acostumado a cantar, cara, você vai perdendo a voz. Então, o que a gente foi vendo durante os ensaios, a gente ensaiava oito horas por dia durante três meses. O que a gente foi vendo durante os ensaios é que tem que ter uma disciplina muito grande. E aí eu cheguei lá com uma disciplina média, mas hoje eu já sou incrível, já tô ligado igual jogador de futebol, entendeu? Porra, então não tem disciplina, pô. Então tá feito o convite, hein? Rock in Rio musical, sexta, sábado e domingo, Cidade das Artes. Então, só lembrando, você tá aí duro, tá aí quebrado, quer faturar dois pares de ingressos, parece sensacional, um espetáculo maravilhoso na Cidade das Artes. Basta dar um retweet, é isso, minha querida? Retweet, retweet, retweet. É um retweet. Essa trilha que tá rolando embaixo aí é com vocês cantando. É, é, gente. Aumenta um pouquinho, então. Canto bem essa música, sabia? Não, não, não. Eu já vi você cantando essa música, que é verdade. Cante, canta bem mesmo. Tudo bem, sim, bô. Deixa a trilha, sobe a trilha, sobe a trilha, sobe a trilha. Não quero pensar, bati, não. Ô, eu, o trabalho está naquele musical Quets agora. Deixa eu só terminar, dá um retweet na promoção, que tá lá no Twitter. Musical Leque. No Twitter da MPB, Rádio MPB FM, pra você concorrer a dois pares de ingressos. Muito bem, hora de... Só uma pergunta, são quantos membros na banda? Quantos homens? Não, tem mulher também. São oito, mas tem uma mulher. Tem a dialista, a Thaís, uma menina. São nove, são nove. Nove membros. Nove músicos. Nove músicos. Bandaço, né? Consulte a entidade, Tony Platão. Vai começar? Consulte a entidade. O namorado da minha amiga tá me dando mole. Será que eu pego? É, eu amei um homem. Será que eu sou gay? A mulher me traiu, cara. O que que eu faço? Cara, eu acho que eu tô ficando broxa. E aí, consulte a entidade. Muito bem, tá na hora de consultar a entidade. Tudo bem, dona entidade? Boa noite. Ixi, frio, boa noite. Mas eu vou pedir um fravorosado pra vocês. Este não me chamado mais de dona entidade, não, porque eu sou macho, né? Eu sou plena de crauça. E lá no... Plena de crauça. E lá no astral, o pessoal anda me zoando muito, né? Caraca, fica falando, eixo invertido, eixo mona, bichona, e a entidade não gosta muito, né, filho? Então, cê faz um favorizado. Onde é que é da senhora, então? Da senhora é o cacete, né, fiado? Muito bem, olha só, seu entidade. Sua vida não tá muito boa, não, filho. Tá melhorando, tá melhorando. Tô olhando daqui, estou vendo muita dívida, né? Briga na justiça. Não, mas a pergunta não é minha. A pergunta não é minha, seu entidade. Seu entidade tem a pergunta aqui do... Do Grato Luiz Fernando. O nome dele é Grato Luiz Fernando, ou ele agradeceu aqui no e-mail? Bom, Luiz Fernando, quarenta e um anos, ele é geminiano, ninguém perguntou o signo dele. É de Vila Matilde. Olha aqui a pergunta do Luiz Fernando. É, moleque. É... Esse moleque tá com problema, hein? Está. Entidade, sou geminiano com ascendente em touro, tenho quarenta e um anos, e atualmente eu tô pegando uma gatinha de vinte e cinco. É, esse moleque. Ela gosta de me chamar de tigrão. Você pode prever como ela vai me chamar daqui a dez anos? Esse moleque, como chama esse piranha de grau? É o Luiz Fernando, Vila Matilde. Luiz Fernando. Luiz Fernando. São brusos isso, entidade? Esse moleque, você tá querendo saber demais, né? Mas é mais angra dos reis do que brusos. Isso é moeda, tá mal, entidade. É... O que que deu aí? Esse moleque tem... Com nada de cinco, é? Essa... 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 Como chama esse moço? Luiz Fernando. Esse Luiz Fernando. Essa moça, esse... Como chamado... É... Mureque... Gosta muito de... Nhaco-nhaco, né? Safada. Safada, né? No caso... Essa moça tem muito... É... Esse... Quando esse cavalo fala... É... Como meu cavalo fala... É... Essa moça tem muito... Esse frenesí no flosquete, né? Meu filho, é... Esse moço, quarenta e um anos... Hum, hum, hum... Ela hoje chama de tigrão, né? Tigrão, é... Tigrão, é... Esse moço... Lá pra dez anos, ela vai tá com... Trinta e cinco... Trinta e cinco... Trinta e cinco? A gente tá de boa... A gente tá de pastel também, né? A gente tá de garrinha, camarrão... Palmito, não? Esse... Como chama... Luiz Fernanda... Deu batido, já... Como chama aquele bicho... Qual bicho? É... Que tem um mais... Viado? Não... Que tem um mais... Um chifrado... Alce... Esse... Cor... 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 Crono... 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 Esse vai ser chamado de Crono... Por ela, né? Pelos amigos, né? Ela vai falar... Eche... Como é que tá o... Esse teu rabo de... Perna de calça, moça? Aí a moça vai dizer... O Cor... Hoje tigrão, amanhã cor... Né, Cimecinho? E agora eu devo dizer... Então... Esse... Então... Esse... 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 Esse mureque... Esse geminiano... Já diz tudo, né? Esse frio... Cê brinca muito, né? São várias entidades... Sua vida também não tá muito boa... Tá melhorando a entidade... Tá melhorando a entidade... Sua vida não tá muito boa, não... Quem está incorporando você... Você sabe que tem muito... É o caboclo espanhol... Quando chama aquele... Pablo... Caboclo Pablo... Quem tá dentro de você agora, né? Esse... Eu já falarei... Você fica falando essas coisas, né? Acá... Aí quando... Quando eu chego em... Astral... É... As personas de lá... Dizem... Incidente... 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 Essa entidade... Tremenda bichona... Tem palvita... Tem palvita... Tem palvita... Responda aqui o nosso querido Luiz Fernando... Que é de gêmeos com acidente em touro, né? Esse mureque... Eu já... Muito bem... Tá respondido aqui o Luiz Fernando... Divina Matilde... Um abraço pra você... Se quiser fazer a pergunta... Para a entidade... Esse freiro continua... Seguindo a luz da evolução... Popbola... Arroba... MPB Brasil... Conto com a entidade... Obrigado mais uma vez... Obrigado não, meu filho... Eu cachei... Você paga pro meu caravralo... Tem telefone para contato... Tem Twitter... É... Arroba... Popbolado... É arroba... Popbolado... Popbolado... Popbola... Popbolado... Arroba... Arroba entidade... Popbola... Entidade não... Entidade não... Tchau... É... Voltamos na próxima quinta... Ok... Isso... Combinado... Me dá um coropado d'água... Dá o quê? Que escroto... A entidade parece um romerito... Parece um romerito... Falando... É japonês dele... Não, mas vocês... Não, mas vocês não entenderam... Vocês não entenderam... Vocês não entenderam... Aixande definiu muito bem... São várias entidades... Várias entidades... Vão entrando... É um espanhol... Um chinês... Entra todo mundo... Tá saindo da porta aberta... Eu devo... Devo aqui... Tornar público... Que aquela voz que fala no início... Eu amei um homem... Eu sou gay... Eu reconheci... É o PC... É o PC... É o PC... É o PC... É aquela voz... Olha... Na verdade... Ficou muito grande... Chato... Não... Ficou bom... Diminuir bastante... Eu me amarro... Essa entidade é chata... É pra cacete... Também... Vou te falar... É demais... Ícaro e Hugo... Incorparam várias entidades... Para a música... No espetáculo Rock in Rio... Música... Várias entidades... Várias entidades... Por exemplo... Várias entidades... Cara... Você sabe que a primeira cena do... A primeira cena do espetáculo... É um delírio... É um delírio... É um sonho do Aleph... Que é o personagem do Hugo... Que é o protagonista da peça... E aí ele sonhando com todas as pessoas... Que estão... Que estavam nos Rock in Rio... Então tem vários personagens... Várias entidades mesmo... Fred McCreary... E aí ele vai sonhando... E na Hague... E tal... Né... É porque a história... A história... Gilberto Gil... Gilberto Gil... É porque a história... Gilberto Gil... A história do festival é sensacional... Só o Medina contando... Tem livro isso... Ele contando que ele chegando... Ele teve a ideia... Ninguém acreditava... Ele chegava lá nos Estados Unidos... As pessoas riam na cara dele... O Brasil... O Brasil não existia... Você é maluco... Pô... É... Depois do primeiro Rock in Rio... Que o Brasil entrou no mapa... Das grandes turnês mundiais... Porque ninguém via pra cá... Roubavam o equipamento... Dos gringos aqui... Era uma bagunça... Falou que ninguém acreditava... Ninguém pagava... Dava um calote... Dava um calote... E a história do festival... Como ele criou... É um negócio sensacional... E o festival acaba consolidando... Eu tive o prazer de participar do primeiro... Estive lá... O festival acaba consolidando também... Toda uma geração... Que eu faço parte ali de Rock in Roll... Brasileiro dos anos 80... O Paralamas surgiu lá... O Paralamas ali... Que ele estoura para o mundo... Paralamas... Kid... Barão... Kid... Barão... Lulú... Lulú já era um grande nome... Mas a Blitz... A Blitz também já era bem famosa... Mas o Kid... O Barão... E o Paralamas... Subiram os três... João Bi... E Herbert... Os três sozinhos... Sem um músico de apoio... Sem nada... E mandaram... E essa história também... Tem histórias maravilhosas... Pô... Do som... Daquela coisa... Ah... Uma banda podia usar... Isso aqui... Não sei o que... E quando os Paralamas foram tocar... Eu vi uma entrevista dessa... Eles falaram... Cara... A gente não tem nada no palco... E todo mundo tem... Aí eles foram... Pegaram duas plantas... Que tinham no camarim... Pra fazer de cenário... Pra fazer de cenário... E colocaram uma em cada lado... Assim... Pra poder melhorar... Assim... Opa... Agora temos alguma coisa... Tirado o camarim... Já sei... Bebê Monstro... Perguntas para nossos convidados... Só girar pela Libertadores rapidinho... Gira aí... Deportivo Lara... E New World Boys... Tá no Zebra, né... Cerro Portenho vai empatando... Com o Real Gastilácio... E o Deportivo Lara... Com o New World Boys... Cara... Não há Zebra... Na Libertadores... Para hoje... Não há Zebra... Na Libertadores... São os melhores times do continente... Isso pode ocorrer... Deixa eu perguntar uma coisa... Para os nossos convidados... Do Grêmio... Até de curiosidade... É interessante... É... Como é que ficou... A tal da... Que é a cidade da música e tal... Como é que ficou... Ficou legal... É... Agora é a cidade das artes... Ficou legal mesmo... Depois de tanto tempo... Tá bacana... A estrutura é bacana... É legal... Rapaz... Sensacional... É... É... Sensacional... O lugar é lindo... É um lugar de dar orgulho... Para quem for assistir... É... Os maiores arquitetos do planeta... É... Dá uma... Dá até uma tristeza... A gente que é ator... Entra ali naquele palco... Eu nunca vi nenhum palco daquele... No Rio de Janeiro... É... É tipo... É... Ficou tanto tempo fechado... Exatamente... Ficou muito tempo fechado... Exatamente... Então eu fico pensando... Caramba velho... É que... Sabe esses musicais gigantescos... Que se vem... Tem os musicais que vem para São Paulo... Que não conseguem vir para o Rio... Porque não tem palco aqui... Aquele palco é gigante... Tá ligado... Tem 25 metros... É a maior boca de cena do Rio de Janeiro... Então... A curiosidade do negócio do palco... Né... O negócio da... Mas vem uma produção para cá... Que fala assim... Olha... É... Acústica precisa melhorar... O teto... O teto abaixa para a acústica melhorar... Tem umas coisas assim... Alucinantes... Atrás do palco... Tem mais... É... Tem mais poltronas... Móveis... Que fazem... Frisas... Fazem aquilo virar uma arena... As salas de ensaio também são fantásticas... As salas de ensaio são incríveis... A estrutura de camarim... É tudo muito bonito... Muito perfeito... O negócio é muito grande... Que bom que abriu aqui... Ainda bem que abriu... Parabéns ao Calil... Ninguém segura o Calil... Ninguém segura o Calil... É... Tem que ter pinho de ferro... Porque é muito grande aqui... Ele largou a Secretaria de Cultura para cuidar... Do... Pô bacana... Que bom... Bom saber disso... Vai ser um lugar que vai movimentar... Muita coisa legal aqui no Rio de Janeiro... Pode receber produção de qualquer lugar... Deixa eu fazer uma pergunta... O Rio de Janeiro é meio refém mesmo... A gente é meio refém aqui... Porque não tem... Não tem... Casas de boa qualidade... Tem o Miranda agora que abriu... Que é muito bom... E vai... Pra música tá um horror realmente... Bebê olha só... Presta atenção... Você fez a melhor pergunta em dois anos... É... Você vai fazer outra... Bebê... Só dá uma informação... Bebê... Bebê... Acho melhor você ficar com aquela... Acho que você pode ficar naquela... Só dá uma informação correta... Deportivo Lara tá ganhando o Nilson... Odebois por dois a zero... Falei dois a zero... Falou zero a zero o jogo... Não, não, não... Zero a zero... Mas falou zero a zero os dois jogos... Não, não... Falou dois a zero... Pode voltar... Pode voltar a gravação... Volta aí Vini... Volta aí a gravação... Jora... Tá dizendo... Agora você não faz a pergunta mesmo... É maluco... Não tá ouvindo... Eu falo... Dois a zero... Deportivo Lara em cima do Nilson... Eu falei... Ouviu a gravação... Faz Bebê... Pergunta... Eu queria perguntar... Assim... É cada um personagem... Ou vocês fazem... Ou alguém faz mais de um personagem na peça... Já que... De tantos artistas... Mas por que você quer saber isso? Primeiro que eu não fiz a pergunta pra você... Eu fiz a pergunta pra as pessoas... Você quer responder... Você vai pro inferno... Agora você pergunta... Ador responde... Mas eles já falaram que no início... Tem um sonho e aparecem todos os artistas... Nem pra você... Nem pro barco... Foi pra eles... Então não se mete também não... Existe isso? Então... Não... É... Assim... Como tem esses artistas durante a peça... Tem essa primeira cena... Que é esse primeiro número... Que aparecem vários artistas do Rock in Rio... E depois... Durante o festival... Porque rola o festival na peça... Durante o festival... Vão aparecendo alguns artistas assim... Tem até uma cena engraçada com a Shakira... É... Que ela passa... Enfim... E... E aí tem uma galera... Tem uns personagens que... Tem umas pessoas que fazem mais de um personagem em si... Eu faço o Gilberto Gil por recém... Mas em geral... Cada um tem um personagem que se mantém... Do início ao fim da peça... Do início ao fim da peça... E quanto tempo de... De... Ah... Tava demorando... Não... Fala direito... A duração... É quanto tempo de duração... São aproximadamente três horas... Três horas... Então é um bom investimento... Tem que ir lá e ouvir muita música... Intervalinho de quantos minutos... Vinte... Quinze... Vinte minutinhos... Eu ainda não vi o espetáculo... Mas a patroa... Dona Débora Kouker... Foi lá com a família... E... Você não faz... Você não faz pai da família... A galera falou... O Débora Kouker tá aí... Tá na primeira filha... Foi meu filhinho... Foi o Bento... Foi... Eu tenho uma pergunta pro Ícaro... E... Não... E a Débora foi achando... Eu lembro de lógico... Não... O Ícaro chegou agora... Não... Achando que... Pô... Vou lá... A Aniela é amiga nossa... Querida Aniela... É... E... Eles saíram de lá... Chegaram em casa... Falaram... Pelo amor de Deus... Você perdeu... Você tem que ver... Que acharam uma... Todos gostaram muito... A família foi muito satisfeita... E o mais legal... Alexandre... Você ia falar isso... E disse inclusive que passa rápido... Todo mundo... Todo mundo tem uma história legal... Aqui no Rio de Janeiro... Com o Rock in Rio... Um show que viu... Uma banda que conferiu... Eu peguei uma coisa muito legal... Então é bacana que você pode... Trabalhei no Rock in Rio... Na Radicidade... Viu... Viu uma banda que... Pô... Me amarrava no auge da carreira... Você foi lá em Portugal também... Eu tenho uma pergunta... Proícaro... Chorei... Uma bichice... Mas chorei... Vendo a passagem de som... De Paul McCartney... Eu aqui... O Paul McCartney... Você chorou porque... Você é de Ovorusca... De Coeta... Mas estão me pagando... Para ver isso... Estão pagando para trabalhar... Estou em Portugal... Vendo passagem de som... Do Paul McCartney... O dia estava com o teu namorado lá... O Thomas Viadson... Quer perguntar... Você não pode acertar sem fone... Espera aí... Porque eles estão falando... Não adianta... O Viadson... Quer fazer uma pergunta... Fala Viadson... Eu tenho uma pergunta... Proícaro... Ok... Diga lá... Pergunta... Proícaro... Qual a pergunta... Qual o palco que te fascina... Pergunta caprichosa... Qual o palco que te fascina... A pergunta é... Não precisa responder... Não precisa responder... É uma balançada... Uma babadice... Tem que ser demitido... Como a quem entrou no ferro ontem... Foi o Fluminense... Bonito... Um gol para cada divisão... A primeira... A segunda... A terceira... Iiii... Desde o Diário Rodrigues... Tiago Rodrigues... Beijo... Tiago Rodrigues... Tiago tá ligado aqui no programa... Tiago Rodrigues... Não pode musical não... Ele não pode musical não... Tiago Rodrigues... Tiago Rodrigues... Mandou um beijo pra você... Beijo pro Tiago... Beijo pro Tiago Rodrigues... O time do Fluminense... Parece um time de máster... Eu fico... Eu fico... Ontem... Não realmente... O time do Fluminense não jogou... Tava engessado em campo... Essa análise do Tiago... É muito boa... Pode jogar engessado... Parecia um time de máster... Mas isso acontece... Barcelona também não jogou nada ontem... Já repito isso... Foi um dia infeliz... O homem é tropeçando... Abre o caminho pro Fluminense ser mais facilmente campeão mundial... Tônio Platão... Cara... Boa pergunta Tavares... Não é um bebê monstro... Mas foi uma boa pergunta... Agora o... O que interessa do Tiago Neves... Acabou de publicar uma nota... Pedindo desculpa... Já é a noite mesmo né... Viu a mierda que foi... Falando que saiu de cabeça quente... Sei lá o que... Sei lá o que... Sei lá o que... Mas o Tiago Neves é o Zer... Envez ele fazer essas babaquices... É... Tem que jogar bola o Tiago Neves... É... O time não jogou nada... A torcida apoiou... Até o segundo gol... O segundo gol inclusive... Quando o Fluminense aparecer... Poderia... É do Grêmio... Exatamente... Poderia empatar... E tomou um gol em impedimento... Que tava na minha cara... E eu falei na hora... Tá impedido... Mentira... E o ladrão não deu... Você não enxerga isso tudo... Eu só não enxergo de pé... De longe eu tenho olhos de lince... Ah... Né... Então você poderia ser bandeirinha... Poderia ser bandeirinha... Se eu fosse eu teria marcado impedimento... Que eu berrei na hora... Inclusive tinha uns jovens... Feito Tavares na minha frente... Que usam a internet o tempo inteiro... E o garoto na hora foi lá... E ele veio na TV... Não... No computador... Você gritou que é offside... Falei... Banheira... Banheira... E... E ele falou... Acabou de dar aqui na televisão... Tava impedido mesmo... É... O juizinho também... No primeiro tempo... O... O lateral deles... O André Santos... André Santos... O nome é? André Santos... Bom lateral... Bom lateral... Deu no meio... Deu no meio... Deu no meio... Do Jean... E já tinha cartão amarelo... E esse juizinho... Que rouba sempre o Fluminense... Ah... Para aí recalmar da metrage... Cê pediu pra eu falar... Do jogo eu estou falando... Que eu tenho pra dar a metrage... Cê pediu então... Agora... Um atribugado esse time... Não foi mal... Nesse time... Ouve só... O time não perdia... Por três gols diferentes... Ah... Perdeu... 90 dias... 90 jogos... Perdeu na competição mais importante do ano... Perdeu na competição mais importante do ano... E na hora que pode perder... Porque por exemplo... O Barcelona teve o mesmo dia infeliz... E perdeu no jogo de mata-mata... Acredito... Tomou dois gols... Agora aqui... O grupo está todo embolado... Todo mundo tem três pontos... Estamos disputando... Goleirinho, hein? O goleiro... O Cavalieri ainda falhou no último gol... O Cavalieri... O Cavalieri tirou três bolas ali... Uma... Três bolas, Tavares... Por favor... Três bolas... Ele falhou no gol de escanteio também... A única diferença... Não... Ali foi gol contra, cacete... Mas ele saiu... Ele saiu... Eu não vi... Eu estava do outro lado... Do estádio... Estava ali na linha do Bandeirinha... No lance do segundo gol... Foi um gol irregular... Ilegal... Que é típico desse trio de arbitragem... Comandado pelaquele jeito... Que o Lopes tanto gosta... O tal do Bruno não existe, né? O Bruno foi lamentável... O time... Foi o Bruno que caiu sentado ali... Que o Bacos deu fome nele... Foi o Bruno que tomou um tribo do Bacos... Nossa... Agora... Estão falando do Bacos... O Bacos fez algum gol no jogo? Não, mas deu passe pro gol... Que passe que gol que ele deu passe? Porra... O segundo gol ele perde o gol... Ô, Vizó... O segundo gol... O segundo gol ele perde o gol na cara do goleiro... Não perde não... O Cavalieri fez uma defesaça... O Tavares tem... Não quer comentar o Fluminense... Não, eu sou goleiro, porra... Você não pode dizer o que ele falou... Eu sou goleiro... Estou defendendo... Inclusive jogando na zaga... Você mete a mão na bola... Pô, lógico... Tamanha é a coisa... Eu sou goleiro... Eu tenho que defender minha classe... Agora... Nada está perdido... Tá tudo tranquilo... O Abelão vacilou muito ontem... Muito... É uma crise... Foi chamado de burro... É tudo treinador... É chamado de burro o tempo inteiro... Você já chamou o Dorival aqui de burro... Nunca... O Hernani pra você não jogava poeira alguma... Eu nunca falei isso... O ano inteiro você falou... Nunca falei... O ano inteiro... Ou seja... Burro é você... Nunca falei... Nunca falei... Cacetada... Muito bem... No caso da promoção... Quem faturou a camisa estilizada do Fluminense da Brasiline foi a Viviane de Abreu Carvalho... E a promoção no Twitter... Quem faturou o convite para Rock in Rio... Tem Antônio Rogério Coimbra... Amanhã nove e meia na Cidade das Artes... Antônio Rogério Coimbra... Obrigado... Eu ia retweetando isso... Eu ia conseguir ganhar... Eu retwitei... Eu retwitei... É... Não... Foi o Israel Badui... Ou Badui... E a Priscila Rodrigues... Só só... Um convite para o Rock in Rio Musical... Amanhã nove e meia na Cidade das Artes... Lembrando que... Ciderem o domingo também... Priscila e Israel... Não venham aqui na rádio... O nome de vocês estará na porta lá... Vai direto... Não precisa vir aqui... Cidade das Artes... A não ser que a Priscila seja gostosa... É... Você ia vir aqui passar... Trazer uns mimos aqui... Uns bombons legal... Mas vai direto para o espetáculo lá na... Mais de foto horas para não perder tempo... É... Vaguinho... Tchau... Seu destaque final... Aquele abraço... Tchau... Um beijo a todos... É... Foi um bom final de semana... Não... Ainda tem programa... É sexta ainda... Quando a gente entra de férias... Só em dezembro... Pô... Vai demorar... Bacana... Agradecer o... Nossos queridos amigos... Hugo... Ícaro... O espetáculo é maravilhoso... Marcinho... Nosso querido parceiro... Genésio... Nosso grande amigo... Genésio... Valeu... Posso mandar um abraço aqui? Dez... Dez... Pro Wagner... Pro Rael... Que tão vendo o programa... Tavam comigo os parceiros... É isso... Todo o povo que tá... São Bernardo... São Bernardo... São Bernardo... Da quebrada toda... É nóis... Diadema... Tamo junto... Diadema... Abra a porta aí, gente... Abra a porta... É o timão, mano... É o timão, mano... É... Largaram o negócio do menino... Fala, Tony Platão... Nada... Acabou o programa, né? Que eu vi lá do sócio torcedor... E amanhã também a gente desenvolve esse assunto do... Do assassinato do torcedor boliviano... Amanhã tem um quadro polêmico... Amanhã... Espera um novo quadro do programa... Não, é um bom momento... É... Eu daria uma segurada... Vamos repensar... Eu daria uma segurada no quadro polêmico... Pra essa semana... Por um lado pode repercutir... A gente vai ganhar... Vai ganhar nota zero... Não, a gente vai perder os seguidores todos... Beijo para a Patrícia Cogutti... É... Vamos ganhar uma nota zero... Assim, numa coluna de TV, inclusive... Isso é um programa de rádio... Já levou, inclusive... Já levamos muitas notas... De inaugurar aquele quadro... A primeira... Foi exatamente com o assunto de falecimento... Que o Lopes fez a piada do camarão... Como é que é? Eita... Foi... Foi... Foi aquele... Foi eu... Jogador... Camarones morreu... Camarão que dorme... A onda leva... É... Foi... Morreu o jogador de camarões em campo... E o Lopes mandou essa... Camarão... Camarão... Como é que é? Camarão... A onda leva... Muito bem... Tchau... Eu nunca esqueço das coisas... 60 quilos nessa época... Sou seu fã Lopes... Eu guardo tudo... Eu anoto e guardo em casa... Tem um caderno... E não esqueça... A ficha completa... Amanhã... Sábado... É... Vamos lá... Tem duas sessões no sábado... Duas no domingo... Cara... Duas sessões... Vocês ficam mudos... O fim de semana... Vocês só abrem a boca no espetáculo... É... É tenso... É isso... Não dá pra sair... Canta é um saco... Sei bem o que é isso... Não dá pra fazer nada... Com geladinha... Esse calor... Você não pode beber... Geladinha é cruel... Sábado 5 da tarde... 9 e meia... Oi... Sábado 5 da tarde... Às 9 e meia... Sábado 5 da tarde... E depois 9 e meia... A gente tem uma horinha de intervalo... Que a gente come alguma coisa... Depois a gente começa o... O segundo espetáculo... A comida ainda tá meio... Digerindo... Mas dá tudo certo... Imperdível... Rock and Run Musical... Cidade das Artes... Sexta... Sábado... E domingo... Tchau... Um abraço a todos... Convidar a galera pra participar lá... Assistir... O espetáculo é legal... E a casa... Eu tô super curioso... Pra conhecer também... A casa... Cidade das Artes... Agora... É... Então vamos lá... Sexta, sábado e domingo... Tem horário pra alternativa aí... Cinco e meia da tarde... Domingo... Oito e nove e meia... Sexta, nove e meia... Do sábado... Entra no site... É... Entra lá... Sexta e toda... Não gosta de coisa lá... Tá... Todos qualquer... E é isso aí... Vamos até amanhã... De Rafael Marques... Tchau... 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 Valeu Igor... Valeu... Valeu Hugo... Valeu... Igor... Igor... É porque eu tava pensando... Não dá... Tá perrago... Eu falei... Burro... Burro... Arrumar um carro... Fazer uma música sertaneja... É isso aí... Tchau... Leque... Bebê não é... Não é o Pelé... Mas ele calado também... Tchau... 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 Leque... Leque... Companheiro de bonde... Companheiro de bonde... Leleque... Valeu... Leleque... Então... Um abraço para Hugo... Um abraço para o Igor... Um beijo para todas... Todas as meninas lá do... A Yasmin Golevski... Leque... 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 A Rosana Svartman... Podia fazer agora um filme... Com você e o Tavares... De jovens... É verdade... Leque para a Rosana Svartman também... Ei Rosana... Tamo aí... Tamo aí... Tamo aí... Precisamos de grandes roteiristas... Estamos aí... Disponíveis no mercado... Tamo junto... Hugo Boné... E o Americano Silva... Aqui no Popbola... Valeu galera... Obrigado pela... Obrigado... Faço convite para a galera... Que está ligada no Popbola... Para assistir... Rock in Rio... O musical... Você Hugo... Não parou aí... Para ganhar você... Venha assistir Rock in Rio... Musical... Venha se divertir... Venha... Cantar... Venha brincar com a gente... Venha brincar com a gente... Venha brincar também... Valeu galera... Popbola... Volta amanhã... Sem impressão... Nem o Lopes está dando bola... Para os meninos... Está aqui nela... Terminou... 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 Popbola... O programa esportivo mais irreverente do Tayo Carioca... Oferecimento Burnas... A gente acredita nessa energia... E oi... TV HD e Internet... Dentro e fora de casa... MPB é mais que MPB... MPB é tudo... A gente acredita nessa energia... 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 Obrigado.